Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal, se você não é inscrito ainda, te convido a se inscrever, a deixar o like. Hoje eu vim trazer pra vocês a revista Minha Natura do Ciclo 9 e na capa a gente tem a Soriana Boico, consultora de beleza prata e seu marido Rafael, fazenda Rio Grande, tá? Gente, essa revista é pra consultor, revista cliente tem aqui no canal também, vocês podem dar uma olhadinha, essa aqui é exclusiva para consultor, tá? Então bora lá. Aqui a gente tem um recadinho da Cida Franco, diretora de vendas da marca, e aqui gente, temos um índice, tá? Se você clicar, você vai direto pra página aqui desejada, como a gente vai folhear página por página, não vou clicar, tá bom? A gente vai pular aqui. Aqui tem um resumo do que vamos ver, né? Que são sacolas, presentes, novidade de faces. Então gente, de lançamento, vamos ter a coleção do amor de faces. Vamos ter então o batom, que as cores vai vir em boca, azul cyber, vinho shot, red square, rosa candy e você de lilás. Ele pode ser usado como blush, ele é efeito opaco, cores vibrantes, FPS 10, sem teste animais. E aqui fala que tem um espelhinho na tampa para reaplicar, tá? Aqui também fala que essa edição é especial. A embalagem dos itens vão vir com a bandeira LGBTQIA+, ilustrada, que a ideia é apoiar a comunidade e fortalecer o amor nos vínculos. Então olha que linda que vai ficar a embalagem do batom, tá? Além do batom, eles lançaram também novas cores dos esmaltes, de faces vai vir a cor azul, vermelho, coral, verde, amarelo e lilás. Ele tem a secagem rápida, hipoalergênico, efeito opaco, pincel faça você mesmo, unhas fortes e resistentes, alta cobertura e brilho wow, não sei se é assim que fala. Fórmula 10 free e vegana, tá gente? O amor está nas redes. Aqui fala que você pode postar do seu jeitinho, então tem muitas informações no aplicativo que você pode editar e modificar. Pode compartilhar novidades, tem aí o teclado Natura. Então tem muita ferramenta para a gente trabalhar com os nossos clientes. Aqui também fala um pouco sobre o nível de crescimento. Para você que está entrando agora e quer conhecer, aqui explica tudo, de consultor semente a consultor diamante. Você pode aumentar os seus ganhos. E aqui gente, novidade então de Natura, que chegou o Ciranda Natura. Vai ser uma escola de negócios com afeto que a Natura criou para você. Conheça os cursos de consultoras de beleza iniciante e comece mandando bem. Aprendizado então com afeto. Aprenda a usar todo o potencial da sua consultoria de beleza. Então aqui você pode saber mais, tem várias informações dessa escola, que eles estão fazendo bastante treinamento para te auxiliar a ter uma consultoria de sucesso. E aqui gente, tem novidades aí, para quem não sabe, fazendo o maior número de treinamento entre o ciclo 7 e 16, você pode ser capa da revista Minha Natura. E também tem que estar cadastrada na comunidade de aprendizagem Natura e publicar alguma dica de consultoria. Tem todas as informações aqui, caso você tenha interesse, tá bom? De participar. Material de apoio, gente. Vamos lá, mostra. Então, caiaque clássico masculino, 110, 820. Cereja e avelã hidratante, ó, 95, 839. Luna intenso, 86976. Temos o Homem Coragem, 91, 168. E a amostra do Luna absoluta, 56, 420, tá? Revista, ó, ciclo 9, 118, 104, ciclo 10, 118, 895, ciclo 11, 120, 008. Aqui tem um combo, ó, de necessaire mais amostra de 30 reais, você vai pagar 15. Eu acho que é essa aqui, ó. Oi, meu Deus. Aqui, ó, eu acho que é essa. E aqui o porta-joias de 12 reais por 6 reais, tá? Acredito, gente, que esse porta-joia aqui é um que a gente já ganhou, que é um paninho, né, um paninho rosa escrito Natura e de amarrar aqui com a fitinha. Então, aqui a gente tem facilidade de pagamento, até em 10 vezes no cartão sem juros, a partir de 300 pontos, tá? Qualquer nível. E as embalagens, né? Vamos ter agora essa sacola que a gente já conhece dos presentes. Ela é a sacola especiais de presente. Sacola de presente será essa. E a sacola de material de apoio será essa. Bom, gente, imbatíveis, tá? Vamos ter, então, imbatível. Aqui fala que a Natura vai personalizar uma imbatível pra você. E aqui a gente vai ter 5 exclusivas neste ciclo. Ó, vamos ter, então, biografia feminino ou masculino. Vamos ter aqui o presente essencial exclusivo masculino. Cronos anti-sinais. Vamos ter o refil do Del Parfum Essencial Wood feminino masculino. E o presente Natura todo dia, Flor Delis. Então, vai estar aí no aplicativo pra vocês. E aqui são os presentes já descontando a porcentagem de semente. Os presentes já tem na revista cliente, tá? Aqui, novamente, fala da imbatível, que é a mesma. E os presentes contando o bronze. Aqui fala da imbatível da prata, mas é a mesma coisa. Vai estar no aplicativo. Acredito que no aplicativo vai falar a quantidade que você tem que comprar pra entrar o valor. Imbatível do ouro, a mesma coisa. No aplicativo vai falar lá. E aqui os presentes já descontando aí a porcentagem do ouro. Agora vai vir o diamante, a mesma coisa também imbatível. E aqui, ó, nova experiência ao passar pedido. Então, agora em ciclo de dados comemorativa, você tem uma revista exclusiva para o seu nível do plano de crescimento. Lá você pode encontrar detalhes de todos os presentes e todas as imbatíveis. Incluir itens direto do carrinho sem digitar código e confere oportunidade exclusiva. A partir do primeiro dia do ciclo, você pode, então, acessar o aplicativo ou o site consultoria. Clicar em novo pedido e escolher a opção incluir pela revista. E é isso, gente. Então, finalizamos essa revista. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Me siga lá no Instagram pra gente ficar mais pertinho. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!